No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo da Marisa no celular. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para estar instalando e usando esse aplicativo em nosso celular é acessar a loja oficial de aplicativos, ou seja, através da Apple Store ou pela Play Store se você estiver usando Android. Bom, para a gente fazer a instalação, pessoal, eu vou acessar aqui a Apple Store, vou vir no campo de busca e a gente vai digitar pelo nome do aplicativo da Marisa, tá? Para quem não conhece, é um aplicativo de compras online, então você consegue realizar compras de roupa, de calçados e tem várias opções aí dentro do aplicativo. Inclusive, pessoal, é um aplicativo que está bem avaliado hoje, um aplicativo que possui uma avaliação de 4.8 e um app também de classificação livre, tá? Aqui se você observar esse aplicativo, a gente tem uma prévia de como ele é por dentro. Vou passar aqui mais para o lado para vocês observarem. Olha só, isso aqui é a prévia do aplicativo, tá? Para você instalar o app no seu celular, você vai clicar em Obter ou Instalar. Aqui no nosso caso, ele já vai fazer o download do aplicativo. Se a gente descer mais para baixo, vamos ter vários comentários sobre o aplicativo e também informações como tamanho, categoria e compatibilidade desse app. Para você instalar o aplicativo pela Android, tá? Você vai vir dentro da Google Play, vai digitar pelo nome Marisa, tanto é que aqui ele já aparece para mim, olha só. Está aqui o aplicativo na Android, tá? Tem uma avaliação de 4.5. Para você instalar o app, clica na opção Instalar, ele já vai baixar o aplicativo. Aqui se vocês observarem, é a mesma prévia que a gente tem lá da Apple Store. E também temos vários comentários aí sobre o aplicativo também dentro da Google Play. Vou voltar aqui novamente, ó. Download do aplicativo concluído. Então, ele fica aqui na área de trabalho, ó. Se você observar, está aqui o aplicativo em destaque aí para vocês. O que você vai fazer? Você vai clicar em cima do aplicativo da Marisa. Clicou em cima, pessoal, ele já vai carregar. Eu vou permitir aqui o acesso às notificações e também a localização. Clicou, beleza. Já estou dentro do aplicativo. O que você vai fazer? Você pode vir no campo de busca ali em cima e digitar pelo nome do produto que você deseja pesquisar, tá? Aqui ele traz também algumas ofertas de cupom. Então, você pode usar o cupom aqui também de desconto na sua primeira compra dentro do aplicativo. Ele já mostra ali para vocês. Você tem essa tela aqui inicial que é a Home, onde você tem a opção aqui de comprar, tá? Também tem a parte de categoria. Você pode estar filtrando por categorias. Por exemplo, feminino, calçados, jeans, acessórios, infantil. Então, você tem várias opções aí dentro do aplicativo. Serviços aqui também, cartões e serviços. Você pode estar acessando aí depois o cartão Marisa. Também tem um cartão aqui M-Bank também que você pode estar utilizando, tá? Tem a parte dos produtos mais vendidos aqui também, ó. Então, se você observar, você consegue acessar. Clicou em cima de um determinado produto, por exemplo, eu vou acessar aqui, ó. Esse aqui, que é uma calça jeans, tá? Ele tem as imagens aqui que você consegue observar. Descendo mais pra baixo, você pode selecionar o tamanho do produto, tá? E aí, você tem aqui também, ó, a previsão de entrega, onde você pode informar o CEP. Ele vai fazer o cálculo do frete pra vocês e informações do seu produto. Uma dica muito legal que eu costumo passar pro pessoal é verifique sempre os comentários. Veja o que as pessoas estão comentando sobre aquele produto, tá? Essa é uma dica muito importante antes de você realizar a compra. Você pode clicar aqui na opção compra também, tá? Na opção conta, onde ele vai te mostrar aqui, ó, a parte das configurações da sua conta. Então, por exemplo, dados pessoais, você pode alterar a senha, pode realizar a troca aqui do seu endereço e também verificar outras configurações aqui da sua conta, tá? Pode acompanhar os seus pedidos, lista de desejo também, tá bom? Então, é um aplicativo bem completo, pessoal, com várias opções aí que eu acredito que vai atender a necessidade de vocês, tá? Basta fazer a instalação e o acesso aí do aplicativo, tá? Conforme eu mostrei aqui nesse vídeo. Espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.